Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Movimento Feminista, a Olga Benário, promove debates sobre o movimento feminista no Brasil. O encontro será às 5 horas da tarde no Mini Auditório 102B, no Campo 5, no Jardim Goiás. A PUC está com inscrições abertas para diversos cursos de especialização e um MBA. Para contar detalhes, eu converso com o coordenador da pós-graduação Lato Senso, Brasílio José. Tudo bom, professor? Tudo muito bem, Fernanda. Professor, quais são, são quantos cursos oferecidos? Nós oferecemos aproximadamente 90 cursos. Com inscrições abertas para esse período agora, nós temos 11 cursos. Sim, e quais são as características desses cursos? Eles são mais voltados para o mercado de trabalho? Sim, é um curso que a gente constrói para preparar o profissional. Lógico, tem um componente científico, acadêmico, mas ele é muito preparado para que os profissionais, para que os regressos desses cursos sejam profissionais melhores nesse mercado do nosso trabalho. E qual a média de duração dos cursos? Os cursos duram aproximadamente 12 meses. Alguns que exigem um pouco mais, chegam em uns 15, 18 meses. Mas a média fica em torno de 15 meses como média. Sim, para encerrar, como a pessoa faz a inscrição? A inscrição pode ser feita no próprio site da PUC, puc.edu.br, barra especializações. Também pode ser pelo nosso telefone, 3946-1901 ou 1902. E é fácil de fazer. E temos uma equipe preparada durante o dia todo, das 8 às 22 horas, para atender e orientar aqueles que têm interesse. Certo, professor, muito obrigada. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Ok. Obrigada.